Fisiculturismo é um esporte 100% mental. Não é só sua capacidade de construir músculo e perder gordura que vai fazer você seguir dia após dia fazendo coisas que você não quer fazer sempre. Você tem que ter um parafuso solto. Essa não é a minha primeira vez aqui. Em 2018 eu fui campeão do Masu Contest. Foi quando eu entrei pela primeira vez em uma grande marca de suplemento. Eu entrei na Dark. Não era mesmo a minha fase. Não era talvez o meu momento. E a vida me testou feio. Eu não tive a oportunidade que eu queria. Mas eu não tenho nem o que reclamar. Não era o mesmo time. O mais importante para mim de um patrocínio vai muito além do patrocínio em si. Mas de uma equipe. De uma empresa. De um ideal. Então, estar hoje na integral médica simboliza muito para mim. Porque é a principal equipe do Brasil. Sempre foi. Sempre foi a equipe com mais seriedade. A equipe com os melhores atletas. A equipe do Brasil. Nunca tinha visto um atleta na minha frente ainda. Nas minhas primeiras competições, foi um total desastre, que me fez questionar várias vezes se era isso que eu ia fazer da minha vida mesmo. Eu competi na Mances e eu perdi. Eu pensei, pô, bodybuilding então é um sonho muito distante. Mas, entre vários índios e vindos, eu insisti no cancelo da minha cabeça, no sonho de ser um atleta. E, em 2015, foi quando eu finalmente competi como fisiculturista. E, pra minha surpresa, eu fui campeão, mais de uma vez, nacional. E, de novo, minha vida não foi como eu esperava. Eu não tinha o reconhecimento que eu esperava. Eu não entendia que fisiculturismo levava muito mais tempo do que eu imaginava. E, só três anos depois, foi quando eu tive o meu primeiro patrocínio de uma marca de experimentos, aqui de novo, frente ao grande médico. AAAAAA! AAAAAAA! AAAAAAAA! 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 2018, então foi a minha primeira conquista grande, onde eu competi em um muscle contest, era um campeonato internacional, assim que a FV e a NPC se separaram, foi o primeiro evento de pro qualifier que teve no Brasil, e eu ganhei a minha categoria, cheguei perto do meu PROCAD, pegando o top 3 no overall, assim que eu saí do muscle contest, eu tinha essa ambição de virar profissional aos 23 anos, eu fui até a Islândia, e eu conquistei, eu conquistei meu PROCAD. Pepe Miadro, number 41 Lucas Pioza. Assim que eu cheguei da Islândia, eu tava feliz, achando que minha vida ia transformar agora, que eu sou profissional, que as empresas iam aparecer, que a vida ia ser muito mais fácil, mas não foi nada do que eu esperava. Naquela época, aconteceu um problema muito, muito forte na minha família, que eu nunca tinha passado antes, acho que muitas pessoas nunca nem chegaram a passar por isso, mas minha família perdeu tudo, literalmente tudo. Na época que eu morava com meu pai, éramos quatro pessoas fora eu, então tinha meu pai, minha madrasta, meu irmão, minha irmãzinha de 3 anos e eu, então a gente perdeu tudo. A gente literalmente foi expulso de casa, só com as roupas do corpo, eu consegui levar minha cama ainda, meus troféus, mas não sobrou mais nada. E assim que tudo aconteceu, foi quando eu percebi o valor de família, não só da minha mulher, mas dos meus amigos, principalmente dos amigos que eu fiz, principalmente do meu treinador, Stefan Kielsen. Eu tinha acabado de contratar ele um pouco antes de eu me tornar profissional, mas eu fiquei totalmente sem dinheiro, eu tive que falar pra ele que eu não tinha condição mais de pagar e ele foi um monte pra mim. Ele me apadrinhou totalmente, ele falou pra mim que mesmo se eu não pudesse tomar as coisas que os outros tomam, mesmo que eu não tivesse a academia que os outros tem, a gente ia ser mistura limpinha, a gente ia ganhar um campeonato profissional, as coisas iam mudar. Ele insistiu muito por isso, porque eu não queria de jeito nenhum trabalhar com ele sem poder fazer da forma correta, sem poder investir o que ele merece, mas ele falou não, eu acredito em você, cara. Sim, sim, agora você está. Sim, você vê que eu estou muito responsável agora. Sim, é muito bom. Sim, então você gostou das fotos hoje? Sim, eu acho que é muito bom, eu estou muito feliz com as fotos, especialmente os dois biceps da frente. sim, tem muito ação roda, não sei? Sim, sim, estou tentando, como, tipo ação roda e dexter dexter, você sabe? Mas eu tenho que resgatar, mas vai vir com o dive. Então, com 14 licks. Sim, você gosta de lado mais? Normalmente eu vou fazer esse lado e eu vou virar o braço assim para ficar mais gris. Mas esse braço é melhor, é mais rolando. É, você deve fazer isso de lado. É o melhor. Eu vou praticar mais. E o braço do braço do braço é bom. É bom, como sempre. Quando eu vejo as fotos daquela época, eu não sei o que ele via. Porque eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu sou, eu sei para onde eu vou. Mas as vezes quando eu vejo as fotos, principalmente as antigas, eu fico pensando quão abençoado eu sou que tem pessoas que conseguem ver a mesma coisa que eu vejo. Assim como o integral médico que eu estou vendo agora, assim como a minha mulher vem em mim, assim como o Richard, meu fisioterapeuta, vem em mim, assim como o meu parceiro de treino vem em mim. E essa é a melhor fase que eu já passei no fisiculturismo. A minha sorte é que eu tinha uma coisa mais importante do mundo, que era a minha namorada, que hoje é minha esposa e é o centro da minha família. Ela que me acolheu, eu não tinha para onde ir, tinha um lugar para os meus pais irem, mas a casa era muito pequena, onde eles conseguiram e não cabia eu. Então, minha namorada que mora com a mãe dela, recebeu eu em casa. Mas a minha esposa era literalmente a minha maior força, cara. Ela, eu trouxe todas as minhas mamitas hoje aqui porque ela preparou para eu poder estar pronta para o meu treino. Ela está lá em casa agora enquanto eu estou fazendo esse depoimento, preparando as refeições para quando eu chegar para eu comer. Ah cara, eu queria que todo mundo tivesse a sorte que eu tive de encontrar alguém assim porque eu nunca acreditei tanto no meu sonho porque a minha esposa acredita em mim, cara. Muito, muito. Tipo, a cada cinco dias eu surto. A cada cinco dias eu surto. Principalmente quando eu machuquei agora, quando eu machuquei meu joelho, quando eu machuquei minha lombar. Eu nunca enfrentei lesões desse tipo, mano. E agora eu estou me machucando. Logo agora que eu estou na minha estreia profissional, mas ela que cuida de mim. Quando eu estou lá na cama reclamando de dor, ela está lá, tipo, cansada fazendo a minha comida. Ela está lá cansada ouvindo eu reclamar. Então, se eu pudesse dar um conselho de verdade, de todos que eu já falei, é valorizar a sua família, cara. É valorizar quem está com você. Às vezes a gente não tem o reconhecimento de quem a gente quer, das pessoas que eu queria, né. Porque a gente fica querendo o reconhecimento daquelas pessoas, né. Pô, aquele cara, eu queria ser amigo daquele cara porque ele compete, porque ele tem um físico legal, porque ele pertence a um grupo legal. E às vezes a gente não dá valor das pessoas que estão aqui do nosso lado. Tipo, ela já deixou de comer para eu comer, né. Ela, tipo, sem me contar. Ela, tinha uma época que eu estava achando que ela estava grávida. E eu estava na Islândia. E ela guardou aquilo para ela, tá ligado? Ela estava passando várias coisas. Tipo, ela faz de tudo para garantir que o fisiculturismo no meu esporte, no meu sonho aconteça. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi essa menina. Desde que eu conheci ela, minha vida se tornou um outro rumo. Porque o fisiculturismo era, sim, o mais importante para mim. Mas hoje o fisiculturismo só é importante para mim porque é algo que vai possibilitar que eu ofereça uma vida melhor para minha esposa. E é isso que eu gosto todo dia. Mais do que nunca, eu tenho mais garra do que nunca porque eu quero conseguir um bom contrato. Eu quero conseguir um bom salário. Eu quero conseguir conquistar o mundo só para poder trazer ela comigo. Então, de verdade, Miriam é a base que sustenta o Lucas. Uma vez que eu fui morar com a minha namorada, eu já não tinha mais como tomar suplemento. Eu não tinha como tomar literalmente nada. Eu não tinha como me locomover para poder ir para uma academia aqui em São Paulo das que eu treinava. Eu até tentei em uma época. Eu ainda tinha uns três meses pago na academia. Eu ia de trem. Era duas horas para ir, duas horas para voltar. Mas aquilo estava insustentável já porque eu não tinha como focar em trabalhar. Eu precisava trabalhar, eu precisava fazer dinheiro. Não tinha ninguém para me dar nada. Tinha pessoas dependendo de mim. Então, eu fui treinar na academia da Titã, que é uma academia em Caeiras. Totalmente oposto do que eu imaginava quando eu comecei. Eu sempre vi os vídeos dos caras treinando nos Estados Unidos com aqueles aparelhos todos. Eu pensava que era necessário para poder chegar onde eu queria. E o engraçado é que assim que eu entrei nessa academia, o fisiculturismo parecia algo tão longe. Mesmo eu nunca deixando de acreditar, eu não sabia o quanto tempo ia demorar até eu voltar a ser atleta. Ou voltar, pelo menos, tentar viver disso. Eu não fazia ideia quanto tempo ia demorar. Eu costumava ter uma academia de Playboy. Era uma academia onde tinha vários equipamentos novos, vários equipamentos de última geração. Mas eu nunca tive um treino tão intenso quanto eu tive nessas academias. Porque a máquina não fazia nada por mim. Era eu e a barra, era eu e o ferro. Muitas vezes não tinha nem halter para a gente fazer porque a gente ficou forte demais. Então a gente tinha que montar halter em cima de halter. O que faz as coisas ficarem mais legais ainda. E eu sempre fiquei pensando nos meus ídolos. Nos caras que são os mais reconhecidos por trabalho duro. Como Dorian Yates, Rony Kory. Os caras treinaram em academias totalmente precárias. E eles fizeram o que ninguém conseguiu fazer em nenhuma outra academia. E isso me motiva demais. Por isso que eu não largo mais onde eu treino. Porque eu quero mostrar que principalmente a academia, principalmente por a minha academia ser a maioria das academias no Brasil. Assim todos os brasileiros vão saber que treinando não importa onde você treina. Não importa as suas condições. Você tem como chegar lá. Porque eu treino assim. Eu sou atleta profissional. E eu estou cada vez evoluindo mais treinando em uma academia assim. Entre ter todos esses aparelhos que sem dúvida agregam bastante ao treino de alguém. Mas mais do que nunca quando você tem um limite de equipamentos. Um limite de tecnologia. Eu diria. Cada vez se torna mais necessário além do esforço. Cada vez se torna mais necessário de que eu seja capaz de transformar a minha realidade com o que eu tenho. Esse é importante de deixar claro aqui. Sou eu que faço. Sou eu que faço treino acontecer. Não é as máquinas que fazem pra mim. Se eu tenho só uma barra eu tenho que saber como é que eu vou fazer que aquela barra transforme as minhas pernas no tamanho que elas são hoje. Eu vou ter que agachar muito pesado. Eu vou ter que dar tudo de mim. Porque eu não tenho outra opção. Essa é a graça da minha academia. Porque ela não me dá outra opção. Ou eu trabalho duro ou eu trabalho duro. Não tem outra forma. O aspecto mais importante do fisiculturismo é mental. Eu sei que o meu ponto mais forte é a minha cabeça. É a forma que eu penso. Eu sou um cara que eu sou competitivo. E eu sou competitivo porque eu sou confiante. Porque eu acredito em mim. Porque eu acredito que eu posso ganhar de qualquer um. E isso não tem nada a ver com arrogância. Isso tem a ver com confiança. Porque eu já passei por muita coisa na minha vida, cara. E desde o começo eu não tive pessoas acreditando em mim. Eu tinha 50 quilos quando eu falava que ia ser mistério limpo. Quando eu tinha um título, meu pai já começou a falar. Não, talvez você consiga ser um atleta. Depois eu ganhei um campeonato internacional. Depois eu ganhei meu ProCard. E cada vez mais pessoas começam a acreditar em mim. Mas eu já acreditava em mim quando eu comecei. Então, eu nunca vou esquecer de uma frase que eu ouvi do Mahomet Ali. Que ele falava. Eu sou o melhor. E eu falo isso pra mim mesmo. Mesmo antes de saber que eu era. E essa é a frase que eu vivo a minha vida. Eu sou o meu melhor amigo. Eu sou o meu melhor motivador. Eu sou o cara que acredita em mim. Eu sou o cara que fala pra mim mesmo no espelho. Que não tem ninguém melhor do que eu. Desde que eu esteja disposto a fazer o que eu preciso fazer. E que eu sou capaz de fazer o que eu preciso fazer. Então, esse é o melhor conselho que eu posso dar pra alguém. É acreditar em você mesmo, cara. Porque nem sempre você vai ter pessoas te apoiando. Hoje, se eu tenho pessoas me apoiando. É porque eu acreditei em mim lá no passado. Então é isso, galera. O Lucas Fiusa está de volta na integral. Mas eu vejo isso como um retorno. Só um novo começo. Porque é uma nova empresa. É uma nova equipe. Da qual eu faço orgulho de pertencer dessa vez. É um novo atleta. O Lucas Fiusa. E FB Pro. E mais do que isso. Agora eu começo. Eu encerro, na verdade, esse ciclo. E começo um ciclo novo em busca do Olimpia 2020.